Sobrou uma bolha de óleo de silicone dentro do olho, o que deve ser feito? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista cirurgião de retina. No dia de hoje eu vou comentar sobre esta pergunta de um espectador que está muito preocupado, porque após ter tido um descolamento de retina e realizar uma cirurgia bem sucedida, onde foi colocado óleo de silicone e foi feita uma outra cirurgia para remover o óleo, o que é o procedimento padrão, mas acabou sobrando uma bolha de óleo de silicone dentro do olho. Primeiramente, eu gostaria de explicar que sobrar um pouco de óleo de silicone após a remoção não é uma coisa tão rara. E para que vocês entendam um pouco melhor como o óleo realmente é um óleo, é uma coisa bastante viscosa, muitas vezes não é tão fácil de certificar-se de que todo ele saiu durante a cirurgia de remoção. E isto até eu já dei um exemplo em outro vídeo, mas para vocês terem uma ideia, por exemplo, se existe uma panela que está suja com azeite e for utilizada apenas água para remover este azeite, como a água e o óleo não se misturam de forma adequada, muitas vezes pode acabar sobrando algum resquício, a não ser que, é claro, vá lá com detergente e esfregue a panela. Mas nós não temos como esfregar a retina, nós não temos como esfregar o olho por dentro com detergente. E na própria cirurgia de remoção do óleo de silicone, nós tentamos realizar a maior remoção possível, muitas vezes fazendo trocas fluido-gasosas, ou seja, deixando ar e depois BSS, que é um soro, entrando dentro do olho para mobilizar a maior quantidade possível de óleo de silicone. E mesmo com esta técnica, mesmo insistindo bastante, às vezes nós nos surpreendemos com uma quantidade de óleo maior do que nós gostaríamos dentro do olho. Então é normal acabar sobrando um pouco de óleo de silicone. Mas felizmente, na grande maioria dos casos, a quantidade que sobra é muito pequena. Muitas vezes são apenas pequenas micro bolhas que atrapalham um pouco nos primeiros dias, o paciente fica enxergando alguns pontinhos flutuando na frente da visão, mas isto com o passar do tempo e pela ação da gravidade acabam se localizando mais nas partes superiores do olho ou acabam aderindo, por exemplo, junto ao corpo ciliar, que é uma área onde não atrapalha a visão. E a longo prazo, a tendência da maioria das bolhas é acabar não prejudicando a visão. Mas pode acontecer de vez em quando de uma bolha um pouco maior acabar sobrando no olho do paciente e em algumas situações, principalmente quando o paciente olha muito para baixo ou então às vezes muito para cima, ele pode acabar percebendo aquela bolha na frente da visão. E aí neste tipo de situação, na realidade, não existe uma resposta absoluta, ou seja, deve ser ou não deve ser removido este óleo de silicone dentro do olho. Depende muito do quanto isto está atrapalhando a vida do paciente. Se é uma bolha que realmente aparece o tempo todo e isto está causando incômodo e se o médico achar que a retina realmente está bem colada, que não vai haver problema em mexer novamente no olho, pode ser optado por fazer uma nova remoção do óleo de silicone. E aí neste caso, como havia pouco óleo, é muito provável que esta bolha realmente vai desaparecer da frente da visão da pessoa. Então nesta nova cirurgia, que é uma cirurgia semelhante à própria remoção do óleo de silicone, o médico vai tentar remover especificamente esta bolha que está sobrando. De qualquer forma, na grande maioria dos casos, sobrar uma bolha de óleo de silicone, a não ser que seja uma bolha extremamente grande, não costuma trazer maiores problemas, ou seja, não costuma trazer complicações. Então a conduta vai depender muito do quanto isto estiver atrapalhando a visão da pessoa. Se você tiver mais alguma dúvida sobre as doenças da retina, aproveite para escrever nos comentários. Não esqueça de deixar o like, inscrever-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítrio.